O nosso corpo produz vários hormônios. Um dos hormônios importantes que a mulher produz é o estrogênio, que tem a ver com o brilho da nossa pele, com a capacidade que a gente tem de lubrificação vaginal, com o tamanho dos seios e se falta estrogênio, seja porque a mulher está produzindo menos, como acontece na menopausa, seja porque ela está produzindo pouca progesterona e aí fica um desequilíbrio entre estrogênio e progesterona. Ela vai ficar com a pele mais ressecada, ela pode ter ondas de calor, pode ter ressecamento vaginal e pode começar também a ganhar gordura na região abdominal, ficar mais inchada, inchaço nas mãos, inchaço nos pés, nas pernas, tudo isso não é nada agradável. E além das questões relacionadas ao envelhecimento, muitas mulheres têm essa predominância estrogênica por conta da dieta. Então, uma dieta muito rica em alimentos industrializados, uma dieta pobre em vitaminas do complexo B, uma dieta que dificulta a eliminação de toxinas, ou simplesmente uma dieta que é muito rica em toxinas, sejam elas agrotóxicos, sejam pesticidas, sejam antibióticos que vêm nas carnes, sejam alimentos que interferem na nossa produção hormonal. Então, se a gente fica consumindo muito alimento que tem fitalato, que tem bifenol, que são compostos presentes nos plásticos, ou seja, se você fica aquecendo os seus alimentos em embalagens plásticas no micro-ondas, ou se você toma cafezinho no copinho de plástico, você pode estar ingerindo mais bifenol, mais fitalato, e isso mexe com os seus hormônios. Esses são disruptores endócrinos. Então, avaliar com o nutricionista a composição da sua dieta, a qualidade da sua dieta, e se precisar fazer uma suplementação adequada para reequilibrar esses seus hormônios, vai fazer com que você sinta-se muito melhor.